Se eu disser que tem um novo amor W.A. Play Produções Não é segredo Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão riscada mudar Sei de mim que tô pra dizer adeus E ela já notou que é hora da vez Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que tô pra dizer adeus E ela já notou que é hora da vez A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É a hora de outro sonho surgir Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Se esse amor não existe Não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É a hora de outro sonho surgir Na vida da gente W.A. Play Produções Na vida da gente Na vida da gente Marcelina Se esse amor não existe É uma coisa inteira Acab Six Apo aqui Amor